Música Olá galera, tudo bem? Antes de mais nada eu gostaria de dar um esclarecimento pra vocês e uma explicação, aliás, porque que eu passei esses dias, três semanas quase, sem colocar nenhum vídeo mas é que eu estava fazendo uma obra aqui em casa e como diria o nosso amigo Carlinhos Troll do Realidade Americana por sinal um vlog muito bom que eu recomendo demais eu sou padrão pobreza um abraço aí Carlinhos mas enfim, eu sou padrão pobreza e aqui a mão de obra é cara esse trabalho de pedreiro, de ajudante, enfim toda essa parte de mão de obra é muito caro e então eu resolvi, eu e minha esposa, a gente se atracou com essa reforma aqui em casa e nós mesmos fizemos e ficou legal o resultado, mas enfim tá bom? Mas nós vamos ao vídeo de hoje porém, antes de entrarmos especificamente no assunto do vídeo de hoje que é sobre a acessibilidade de pessoas deficientes eu gostaria de dar uma palavra para a deputada Cidinha Campos deputada Cidinha Campos, eu tenho a lhe dizer algo a senhora precisa de terapia sim, a senhora precisa muito de terapia cheia de louça suja para lavar vá arrumar o que fazer, tome vergonha na sua cara e pare de perseguir os vlogueiros ok, tendo dito isso, vamos então entrar no nosso vídeo de hoje e eu espero que você goste, que você divulgue esse vídeo e o canal é só em Guaíba que se vê rampa, o pagadeirante desse estado aqui ó em pleno centro de Guaíba vamos pela rua vou para a rua, pela rua a dificuldade é imensa não estamos rapidamente essa calçada aqui, se você quiser a minha porta na frente já tem nação, né? mas se você quiser a rua vai quando eu cheio aqui vai se fazer isso você tem que fazer isso e tá rindo vai depois subir aqui praticamente você não consegue, né? aqui, se você entrar aqui, você fica travada a cadeira vira completamente você procurar um lugar você vai ter que sair por outro lugar, né? pra poder atravessar inclusive você vê o risco de chegar na beirada a cadeira virar de todo jeito entendeu? sim entendeu? a dificuldade é maior como é que você vai fazer? e se você pisar botar o pé ó, a cadeira já vai não tem dúvida exatamente aonde seria aqui os obstáculos isso isso já está há um bom tempo aqui ninguém nada, né? nada aí você vai aqui vai atravessar pra lá aí você compra o carrinho bem faz o retorno aqui pra não ter que ir descer, entendeu? e a gente aqui com essa maior dificuldade agora aquela lá aquela dali a gente não sabia o que fazer com aquela calçada aquela ali ah, toda a Ribeirão Preto, né? aquela ali é terrível a gente deixa molhadas com regadia sabão principalmente aí você tem que estar procurando o local onde dá fácil acesso você vai subir por onde? por aqui? por aqui aqui é mais fácil mais fácil sendo que lá pra frente também tem mais, né? sim mas essa daqui encerrando aqui já já ajuda mais então aqui é eles vão ter que consertar isso aqui porque não dá certo é absurdo, né? você não tem alternativa aqui, né? tem porque se tivessem deixado do jeito que estava não estaria desse jeito aí eles tiraram e tudo ficou pior, né? é porque eles se rebaixaram a chuva veio a sabésica veio abrir o buraco aí eles ficam jogando a responsabilidade do que? é a prefeitura ou é o a sabésica que eu tenho que consertar, né? se você acha que essa calçada de São Paulo é ruim para deficientes você não viu nada ainda veja essa daí isso é um absurdo até graus na calçada essa outra o camarada se preocupou em fazer uma coisa ainda nem bonito isso não sei nem o que se dizer disso essa daí é uma árvore plena calçada rapaz que absurdo falar é absurdo veja isso isso sim que é um idiotice como é que as pessoas jogam sua sujeira na calçada essa calçada a gente pode dizer que é bonitinha mas ordinária aliás não é uma calçada né? o cara só se preocupou com a parede dele e fazer uma coisa que ele acha que é bonitinha isso aí é São Luís do Maranhão centro da cidade de ruas e calçadas estreitas essa daí o povo fez de feira livre quer dizer cadeirante então pra não falar em bares que funcionam em calçadas isso é a realidade de todo o Brasil nós estamos agora de volta ao Canadá e você vê aí uma calçada do bairro de Coventry Hills o bairro de periferia do Canadá e todas as calçadas do país inteiro são assim são niveladas são feitas em concreto e essa calçada em particular é de uma avenida mais movimentada então o que que eles fazem aqui como uma forma de proteção para que as crianças não corram risco desnecessário eles fazem essa faixa de grama e aí depois dessa faixa de grama eles fazem o asfalto aliás desculpa a calçada propriamente dita isso é uma maneira de proteger os pedestres em caso de acidente quer dizer tem uma área um pouco maior de escape aí para o carro antes de atingir algum pedestre na calçada aqui você vê uma calçada de uma rua mais estreita uma rua não tão movimentada ela é junto ao asfalto tem um meio fio aí o meio fio já é rebaixado mas mesmo assim nos nas esquinas eles também fazem rebaixamento nesse tipo de rua a calçada normalmente é só de um lado do outro lado movimenta muito pouco então não justifica fazer calçado dos dois lados então do outro lado é apenas o gramado e a garagem a entrada da garagem aliás que eles chamam de driveway conforme vocês podem ver nós temos rebaixamentos nas esquinas mesmo o meio fio sendo arredondado ainda existe esse rebaixamento com diferença de textura textura para melhorar o atrito e evitar acidentes aqui mais uma vez o rebaixamento sendo mostrado mais um outro rebaixamento com a diferença na textura e aqui eu vou medir e mostrar para vocês a largura da calçada essa é uma calçada estreita de um bairro com pequeno movimento então essa é a largura mínima 1,10 m conforme vocês podem ver aí nessas imagens então a largura mínima das calçadas aqui no Canadá é de 1,10 m nós temos calçadas um pouco mais largas do que essa cerca de 1,20 m até 1,5 m eu já vi calçadas assim mas a calçada mais estreita que tem nesse tipo de região é de 1,10 m aí você pode ver como é que elas são são todas padronizadas quer dizer você pode sair andar a cidade inteira numa cadeira de rodas num carrinho de bebê bicicleta enfim o que você quiser você pode ir de um lugar de um oposto ao outro da cidade apenas usando as calçadas esse é um monumento a estupidez em Fortaleza minha cidade natal no Brasil como é que se faz isso o cara nivelou a calçada dele e o resto que se dane quem quiser que se dane se lixe suba essa parede aí ou desça isso é um absurdo de volta a Calgary no Canadá que você vê uma calçada sendo consertada eles tem esses blocos de concreto todas as calçadas são de concreto aqui não existem calçadas de lajota ladrilho azulejo cerâmica enfim nada que possa causar acidentes que possa na chuva ficar escorregadio são todas de concreto e aqui conforme vocês podem ver eles removem então os blocos de concreto usando essas perfurações que tem na lateral dos blocos esse buraquinho aí eles então metem hastes de ferro e eles puxam e levantam todo o bloco para fazer os reparos necessários aqui é a mesma calçada que estava em reforma uma semana depois conforme vocês podem ver é o mesmo lugar eles ainda nem tiraram os cavaletes que estavam protegendo aí o povo de passar por essa região que não tinha calçada há uma semana atrás aqui é interessante também eles tem um cuidado todo especial com deficientes todos os prédios públicos tem essa esse tipo de porta automática que as pessoas apertam o botão e a porta abre nós temos aqui uma escadaria que não dá para um deficiente ir mas veja só eles fazem também uma rampa de acesso para deficientes isso é que é um cuidado que eu acho interessante com a pessoa com deficiência física de novo a rampa de acesso isso é uma clínica mas é um prédio público e aqui vocês veem um estacionamento de um grande supermercado nós temos isso em todos os estacionamentos áreas especiais para deficientes aqui não adianta você sair com o pé torto achando que você é deficiente porque está com a perna torta está mancando não você tem que ter esse permit é obrigatório e nós não vemos um carro sequer estacionado numa área aonde é exclusiva para deficientes muito diferente disso que você está vendo aqui nessas imagens de São Vicente no interior de São Paulo no Brasil e isso é uma coisa que não dá nem para descrever o que é isso como é que se faz um negócio desse parafusa no chão em cima de uma vaga de deficientes é algo de doido e olha só esse camarada aí o que você acha do pessoal que estaciona em vagas para deficientes eu estou errado você está errado? e você continua parado mesmo assim? não tem problema nenhum? tem tem? lamentável de novo nós estamos no Canadá e aqui vocês estão vendo uma cidade chamada Red Deer uma cidade pequena do interior de 92 mil habitantes e aqui não importa se é uma cidade grande de 5 milhões de habitantes como Toronto ou uma cidade de 90 mil habitantes como essa Red Deer aqui o cuidado é o mesmo eles fazem tudo planejado as calçadas com rebaixamento para que os cadeirantes como você está vendo aí possam usar e aí é como que eles fazem para transportar as pessoas deficientes em cadeiras de roda eles tem esse sistema de ônibus a pessoa liga o ônibus vem buscar aonde a pessoa estiver essa rampinha se transforma então em um elevador na verdade ela sobe e a pessoa então é transportada para dentro do ônibus e lá dentro ele também é preso a cadeira de rodas é presa para evitar acidentes e o motorista então leva a pessoa para onde ela deseja ir é isso aí galera espero que você tenha gostado desse vídeo que você possa me ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo um abraço a todos e aí